Há quem diga que as telhas brasileiras entraram atrasadas no mercado de computação em nuvem, mas hoje quase todas têm as suas estratégias. Você me diria que as telhas estão atrasadas? Você acredita que a Oi está atrasada nesse mercado de computação em nuvem? Quando a gente olha para o mercado de computação em nuvem no Brasil, a Oi tem um posicionamento de vanguarda porque ela foi a primeira operadora a lançar comercialmente soluções em cloud. Quando a gente olha o mercado como um todo, o mercado de cloud como um todo, ele é um mercado que está em fase de maturação. Se a gente volta dois anos no tempo, a gente tinha uma enorme resistência por parte das empresas em relação à segurança, em relação à disponibilidade, e esse tempo foi importante para que houvesse uma maturidade do cliente na utilização de soluções em cloud. O início do uso do cloud, ele começa por virtualização de equipamento, e a gente percebeu que vários clientes começaram a colocar ambientes não críticos para experimentar a solução em cloud. Então eu acredito que as operadoras no Brasil, e a Oi em particular, elas estão andando junto com o cliente nesse processo de maturação. Então eu acho que a gente está realmente junto com o que está acontecendo. E as operadoras estão preparadas para garantir o que o cloud dá de mais importante para o cliente. Ou seja, ele tem muita disponibilidade e tem flexibilidade. Mas a operadora, ela está preparada para prover serviços além da conexão? Quer dizer, computação em nuvem, você tem uma série de, por exemplo, soft as a service, ok, essa primeira fase de infraestrutura as a service. Como é que você vê isso? A Oi vai ter parceiros? Como que é conseguir a serviços de TI com os serviços de telecomunicações? Acho que a grande vantagem que a operadora tem é que ela, quando a gente fala de cloud especificamente, a Oi já usa cloud para uso próprio desde 2005. Então a gente já vem utilizando virtualização, já vem utilizando os cinco data centers que a gente tem num conceito de nuvem para uso próprio. Então a gente sabe usar, porque a gente usa por uma operação complexa, que é uma operação de 75 milhões de clientes. Quando a gente fala da evolução, subindo na cadeia de valor, a gente acabou de lançar agora em setembro, soluções da SAP na nuvem. Então, ou seja, nós estamos preparados, junto com o suporte de um parceiro, e nós temos vários outros parceiros que estão trabalhando conosco na disponibilização dessas soluções, mas a gente tem toda a expertise de utilizar data center para uso próprio. E é essa expertise que a gente está transportando para o cliente em cima dessa infraestrutura da nuvem. A questão da espionagem dos Estados Unidos, que envolve muito esse impacto de segurança, de quebra de privacidade, como é que a Oi enxerga isso? Você acredita que isso afetou o mercado de computação em nuvem? Que o CIO que já tinha um pé atrás por causa da questão de segurança, que ele pode repensar o investimento na nuvem? Esse é um assunto do momento. Ou seja, aquela maturação que eu estava falando do mercado de cloud, ele realmente, nesse momento, parou para fazer uma análise mais profunda. Então, hoje, a gente realmente tem discutido com os clientes muito mais a questão da segurança. A cloud privada tem sido realmente preferência, ou seja, eu monto um ambiente privado e exclusivo para aquele cliente. Então, a gente tem buscado alternativas para mostrar para o cliente da segurança que a gente tem no ambiente. Agora, quando a gente olha tecnicamente como o ambiente de cloud da Oi está montado, a gente tem um nível de segurança que a gente não encontra na maioria dos sites dos próprios clientes. A gente lançou agora, recente, em dois meses, uma solução de TEF na nuvem. Ou seja, que é uma autenticação de transações financeiras eletrônicas sendo feita na nuvem, que substitui um servidor que o cliente acaba tendo num local não seguro e a gente traz isso para a nuvem. Então, além da gente garantir disponibilidade, a gente traz muito mais segurança do que é o processo que ele tem hoje. Então, eu acho que essa questão da segurança, ela tem que ser relativa ao que existe hoje de segurança dentro do ambiente que o cliente está operando, comparando com a segurança que a gente oferece na nuvem dos serviços em cloud. E nisso, eu acho que a gente leva uma vantagem grande na maioria das aplicações que a gente compara. Mas os CIOs estão procurando vocês com essa questão, quer dizer, pensando nessa questão da espionagem dos Estados Unidos, desse posicionamento da presidenta Dilma, que resolveu usar produtos nacionais. Há uma procura dos clientes para entender melhor esse processo? É, todo esse cenário, esse contexto que a gente viu por esses fatos que você comentou, eles têm provocado uma discussão maior sobre a questão de segurança. Então, existe sim hoje um detalhamento maior e uma quantidade de orientações, explicações que são dadas e passadas aos clientes. O que a gente tem oferecido nos nossos serviços são vários níveis de segurança e o cliente encontra qual é o nível mais adequado aos padrões e requerimentos que ele tem. Você diria que o Brasil está em um estágio avançado ou está atrasado nessa opção de usar serviços na nuvem? Qual é a vertical? As pequenas e médias empresas, elas estão mais à frente das grandes empresas? Como é que você faz essa análise do mercado? Como eu te falei no início, quer dizer, o mercado está em maturação. Então, ele está maturando como um todo. As pequenas empresas estão ficando mais maduras, as grandes empresas, as médias, estão ficando também mais maduras, cada uma do seu jeito. Quando a gente olha qual é a motivação de uma pequena empresa para ir para a nuvem, realmente ela vai por economia. Ou seja, ir para a nuvem, ele elimina o investimento inicial que a empresa tem que fazer e ele acaba tendo serviço com um suporte que ele não teria fazendo sozinho. Quando a gente vai para médias e grandes empresas, a gente vê a utilização da nuvem em aplicações mais específicas. Eles não estão indo para a nuvem de uma maneira geral, ou seja, eu tiro toda a minha infraestrutura e ponho na nuvem. Não, isso a gente não está vendo. O que a gente vê são aplicações específicas que, por algumas demandas que o mercado vem trazendo, levam o cliente à necessidade de mais flexibilidade. Ou seja, eu preciso de recurso atrelado a uma sazonalidade. Como eu consigo gerenciar isso? A solução do cloud é perfeita para isso. Ou seja, o cliente acaba até tendo uma infraestrutura para o serviço básico e contrata soluções na nuvem para os picos que ele tem de serviço. Então, a gente vê os mercados ficando maduros de formas diferentes, mas todos eles estão caminhando de maneira acelerada para o uso de soluções na nuvem. Quando você acredita que as operações de missão crítica vão para a nuvem no Brasil? A gente já tem hoje soluções de disaster recovery na nuvem. Então, quando eu falo que eu tenho solução de disaster recovery na nuvem, eu tenho uma solução crítica na nuvem. Porque toda a minha contingência está na nuvem. Então, as soluções de missão crítica já começaram a ir para a nuvem. Eu acho que esse processo de você ter uma migração maior das soluções estando totalmente na nuvem, ela vai acontecer à medida que a gente for ganhando conhecimento e for ganhando mais confiança baseado nos resultados que a gente começa a ter. Uma outra área que aparece junto à cloud computing é a big data. E especialistas garantem que as operadoras de telecomunicações são as primeiras a ganhar dinheiro com o big data. A Oi tem uma estratégia para o big data? Tem. E essa estratégia está totalmente ligada à estratégia do cloud. Ou seja, a parceria que eu comentei há pouco com a SAP, a gente disponibiliza na nuvem as soluções do HANA e do B1. Ou seja, são soluções para a utilização de dados em grande volume na nuvem. Então, é uma estratégia em conjunto com a SAP, onde clientes que não têm volume suficiente de utilização para ter a solução internamente, tem hoje uma alternativa de utilizar isso na nuvem, em cloud. Então, é um movimento importante que está indo. Eu acredito que é uma tendência irreversível, ou seja, porque você conseguir trabalhar com informações sobre os seus clientes, informações sobre o seu mercado, em tempo real, conseguir analisar o que está acontecendo e tratar isso, é uma solução fantástica. Eu estava discutindo há pouco agora com o cliente, a utilização do hotspot de Wi-Fi dentro do estabelecimento dele, identificando o tráfego de clientes dentro do estabelecimento, ele vai conseguir identificar quantas pessoas entraram, quanto tempo elas ficaram, em que ponto da loja elas estiveram, independente de elas se conectarem no Wi-Fi. Com isso, ele consegue gerar esse volume, ele volta com esse volume para o banco de dados dele, trata sabendo o que aconteceu naquele estabelecimento e volta para o próprio gestor do estabelecimento com ações que ele pode fazer para melhorar isso, ou melhorar, mudar algum problema, ou para incentivar algum tipo de contato e tudo. Então, isso é uma utilização real e isso demanda comunicação, ou seja, a conectividade é fundamental para que isso aconteça. Você acredita que o Big Data pode sofrer com essa questão de até onde o Big Data vai, até onde fica a privacidade do dado ou do cliente? Esse exemplo que eu acabei de falar agora, ele não invadiu em absolutamente nada a privacidade do cliente, ou seja, eu não tenho identificação, eu não tenho nenhum tipo de acesso ao cliente. O que eu sei é comportamento de fluxo de gente dentro de um estabelecimento, se eles estão olhando na vitrine A, na vitrine B, se eles estão olhando mais para o produto, estão parando mais tempo na ilha de um determinado serviço, e com isso eu consigo atender melhor o cliente. Então, eu acho que existe sim um limite da privacidade que tem que ser mantido, ou seja, essa questão da privacidade, ela realmente tem que ser preservada totalmente, mas a informação pode ser usada para atender melhor esse cliente. Então, eu acho que o limite é exatamente esse, ou seja, é o ponto em que eu uso a informação que eu tenho através do Big Data para atender melhor e servir melhor o meu cliente.